Bom pessoal, a Orquestra Emoções é bem recente, estreou no dia 15 de outubro, há cerca de dois meses. Nós estreamos em Teresina, no Palácio da Música, gravando um DVD lindo. E estamos aqui em Caxias com muita alegria, porque Caxias, como sempre, abraça a cultura, abraça os projetos de cultura. Caxias respira cultura. E pra nós, da Emoções, estar aqui com vocês é um grande presente de Natal. Ela é composta de músicos muito renomados, muito experientes, de muitos anos de carreira. Que, na verdade, decidiram se juntar, porque existia essa lacuna no mercado de um projeto de jazz, de blues, de Roberto Carlos, com muitos metais. Então, por que não? Decidimos nos juntar e criamos a Orquestra Emoções, reunindo esse super time. A gente está aqui porque, de fato, é uma cidade, uma gestão que valoriza a cultura. Parabéns, viu, Barata? Pra você, pra gente, o nosso prefeito também. Parabéns por investir em cultura. Investir em cultura é investir também em saúde pública, porque quando se traz cultura pras pessoas, se traz também saúde mental pras pessoas, né? Que bom se essa música não terminar, se jamais... Eu sou aquele amante apaixonado Que curte a fantasia dos romances E já não são como os nossos diários As cartas de amor As cartas de amor O beijo na mão Muitas manchas de batom Daquele amasso no portão Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorar Se chorar Se sorrir O importante é que emoções Eu se vi Toda essa multidão tem no peito amor e procurar paz E apesar de tudo Os seus olhos se dispostos G G G G Quem quiser conhecer mais o trabalho da Orquestra Emoções Não deixa de seguir o nosso Instagram, tá bom? Lá no Instagram Arroba Orquestra Emoções E acompanha nossa agenda Nosso DVD que foi gravado no dia 15 de outubro também já está disponível No nosso canal do YouTube Para vocês curtirem quando e onde quiserem Tá bom, gente? Obrigado, Caxias! Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Estamos em Caxias trazendo jazz Trazendo blues Essa pegada de metal bem Estados Unidos É uma alegria muito grande Afinal de contas Caxias respira cultura E cultura é tudo que a gente se emociona Por isso que o nosso nome é Orquestra Emoções Vocês se emocionam com os ritmos regionais Com o forró, com o Bowie, com o samba Mas também com jazz, por que não? Com a música internacional Que Caxias merece o melhor A Orquestra Sinfônica de Terezinha Boca num repertório Claro que sempre passeando com todos os estilos Mas sempre com aquela roupagem sinfônica Já a Orquestra Emoções É uma big band É para festas particulares Festas como essa aqui, essa noite Que cabia tanto sinfônica como emoções, é claro Mas também, por exemplo, carnaval Como quem sabe Dá uma abertura de repertório maior Exatamente Inclusive, Caxias, carnaval Estamos aí disponíveis, tá bom? Orquestra Emoções Para fazer esse repertório Tanto de jazz Como também carnavalesco Sim, prestigiar esse momento É muito importante Porque a cidade realmente valoriza todos E diversos gostos de todas as pessoas E foi um momento de emoção mesmo A orquestra entregou o que realmente ela propõe E eu amei viver esse momento na noite de hoje Na verdade, a orquestra simplesmente foi magnífica É a palavra ideal para o espetáculo Porque reúne pessoas jovens É uma orquestra jovem Mas que abrange todo um repertório Que traz diversas lembranças É excelente esperando em 2024 Para o carnaval e para o próximo Natal Uma proposta musical diferente daquilo que a gente é acostumado a ver Porque entendemos que sempre a gente precisa renovar um pouco E hoje, no dia do nascimento de Jesus No dia 25 de dezembro Nada melhor do que estarmos aqui Uma orquestra Emoções na Rua das Sombrinhas E o nosso povo prestigiando Uma orquestra maravilhosa Aqui pela primeira vez em nossa cidade de Caxias Vai ser mais ou menos assim no carnaval, hein? A pencil No cure No cure Initions Nasões Você tem os criminales LED туда 층 Aqui Na verdade Na verdade Legenda por Sônia Ruberti